Música Presidente do Conselho de Administração de GMN-HTT, Torneio GMN-CAP, Laos Atumanan Tassa, Mãe Beato Ametim Liutang Amizade entre GMN e o Instituição Hoto. Tassa GMN-CAP durante TINAN RUA, Labele Realiza Tama Pandemia Covid-19, Nebe Invade Amondo. Mãe Beato Inanés, GMN-CAP, Laos Atumanan Tassa, Mãe Beato Amizade, Mãe Beato Amizade entre Instituição Siracelo com GMN. Tassa Rotativa é a rua TINAN RUA, a rua superior aniversário. Infelizmente aqui na rua Nelaran, tem uma pandemia, e hoje o trabalho de Aliza vale, a Rua que deve, se não me intervê, é muito feliz, livre atalho para a competição, a Tassa Rotativa é o aniversário da Limânia. a nossa responsável do GAMEN agradeço pela participação muito também a equipe de São Sine a patrocinadora de Sira Sr. Mauca a nossa patrocinadora principal que é a luta do GAMENU e o magnífico reitor do Instituto Otômico que facilita o campo também a árbitro de Sira e a participação em TULU e em Tafolimão e em Tafolimão de Malu e em Tafolimão de Malu e em Tafolimão e em Tafolimão a nossa participação é uma grande prêmio também a relação do GAMENU a instituição de São Sine a instituição de Sira parceiro de Sira patrocinador de Sira BNU mais o Siqueiras de 2003 a moto com o GAMEN a torre do Loro e o parceiro de Sersero segundo o comandante Peneteli do município Dili João Sanzu Pires Ateten Peneteli se for segurança para a realização do torneio GAMENCAP além de Né a Cefi Comissão Organizadora Isabel Fernandes agradece da equipa roto que participa e a torneio GAMENCAP Batala Toluné Glori Comando do Município Dili agradecer para o comandante para o comandante 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 de Itania. Itania e Bento Desportivo, e também, também, o serviço para o NBDI, entre main sponsor da Tasa Rotativa Jemen Cup, ou da Larendiak, da Jemen TV. Também, a organizadora de Bento, e também, também, e também, a organizadora de Itania Larendiak, e também, e também, realizando eventos da Tasa Rotativa Jemen Cup, da Latole. A Tasa Jemen Cup, e também, o patrocinador principal, Oka Larendiak Rural 7984, incluindo, empresário Timorwan Sira Hanesen, Haksolok LDA, no Santana Muniz Junior. Jimmy Fernandes, Juvial da Costa Jemen. Amém. Amém.